Bom, vamos tirar nossa roda, falar de Xuxa, a gente tá falando do Faustão, lembra a dança dos famosos, lembra que a Xuxa vem aí a partir de março, se eu não me engano, não é de fevereiro não, né? A partir de março mesmo, com a dança dos famosos da Xuxa, e ela vai dar de prêmio, o prêmio maior que a dança dos famosos do Faustão, porque é de meio milhão de reais. Nós vamos dançar o que, Sônia? Valsa? Nós vamos dançar valsa? Dançar o que? Quadrilha! Quadrilha! Dançar na venda, a gente manda bem, dança até na brasa! Por meio milhão a gente topa, né? Busca pé, qualquer coisa, só... Qualquer coisa a gente tá pulando! Não tem lá no Nordeste que solta fogo um foguete e você sai dançando? Busca pé, é, busca pé, exatamente, assim, então acho que vai ser legal, quer dizer, não bastasse essa história de fazer um quadro idêntico, Aldo Faustão ainda vem com um prêmio maior do que o dele, é muita cara de pau, mas cada um tem que se defender como pode, né? Mas pra isso você percebe, né, Sônia, e Vlad, que eles estão empenhados em assumir e comprar a briga da Xuxa. Ah, isso é um assunto positivo, né? A emissora tá investindo de verdade, assim, não tão pra brincadeira. Agora vamos ver a audiência, né? É o Dancing with Stores, né? Que é o Dançando com as Estrelas aqui, que ela vem pra fazer isso, continua as segundas-feiras e eles estão botando a maior fé. Inclusive com esse prêmio vai chamar muita atenção. Com certeza. que vai se concretizar mesmo, aliás, o pessoal já tá atrás de candidatos, né? Verdade. É, não, e eu acredito que possa dar certo essas histórias de reality, enfim. Eu também acho. Eu gosto, eu acho que, eu acho que agora chegou a hora de dar uma trégua pra Xuxa Bandeirinha Branca, sabe? Vamos deixar ela... Você vai ficar bonzinho pra ela agora, tá bom. É, deixa ela tá de férias, deixa ela estrear. Vai descansar das cacetadas, né? Sabe, chega, porque, nossa, coitada, ela só tomou porrada em 2016. Só, só, só. Só uma sucessão de erros. Não, e não foram erros, né, gente? Na verdade, assim, foram erros. Tentativas, né? Erros, foram tentativas desastrosas, né? E aí a audiência não respondia, nada acontecia, tudo errado, enfim. E aí, lógico, a pressão e aquela pressão por ser a Xuxa, uma das maiores apresentadoras do país, não correspondia de acordo com a emissora, com o público, enfim, blá, 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 aqueles que você já sabe. E aí, agora em março, ela estreia aí com um novo formato e reality show, enfim. Vamos ver o que verdadeiramente acontece, que é esse reality que a Sônia acabou de falar, que é o Dançando com as Estrelas. Exatamente, o Dançando com as Estrelas. Olha, segundo o jornal O Globo, olha o Globo dando notícia da Xuxa. Olha só, segundo o jornal O Globo, a Record está em busca do elenco para o concurso de dança que a Xuxa vai apresentar às segundas-feiras. Apesar das semelhanças com o quadro de Fausto Silva, a competição da Xuxa dará ao vencedor o prêmio de 500 mil. O Domingão dá um carro zero quilômetro, o que eu acho pouco. Porque o sacrifício que é, e o Fausto não tem nada a ver com essa história, né? Isso daí é uma coisa de produção mesmo. Deveria ser um carro, por exemplo, para o terceiro colocado, 200 mil para o segundo, 500 para o primeiro, alguma coisa nesse sentido. Mas o prêmio para aquele sacrifício todo, né? Que a pessoa sofre para caramba. Para ensaiar, o quê? Ô, Nossa Senhora, você é boazinha, hein? Nossa, 500 mil. Olha, perceba que o lugar é um carro, 200 segundos. Um carro, 200 segundos e quem é isso? Caramba, gente, não é? Olha, a nossa, uma vez que eu vou me inscrever com você. Ô, louco. Não é, gente? Ô, louco, meu. O que você perde de tempo, não, mas o que você gasta de tempo ensaiando, tomando tombo, ficando tudo roxo, vai lá, se apresenta, e aí o churro não gosta, e você fica mal. Quer dizer, é uma coisa que realmente merece. Para quem ganhar e ficar entre os três, lá, os três casais que ficarem realmente vencedores, puxa, tem que ganhar um prêmio bem legal. Então, gostei desse prêmio da Xuxa. Meio milhão de reais. Você já fala de boca cheia, né? É, você já desperta o maior interesse. Está de lá quase um milionário. Exatamente, quase um milionário, como diria a Vera Verão. É quase um prêmio de reality show, para ficar um período em que você não precisa ficar confinado. Olha, eu acho que é mais do que o Power Couple que vem agora com o Roberto Justus. Não era um milhão? Porque, eu não lembro disso, vocês lembram? Porque o casal levou 600 e poucos mil. É, eu acho que é 300 mil, mais do que eles ganham nas provas. Alguma coisa por aí, mas logo a gente vai estar falando do programa também, e que dia 30 de janeiro, agora, ou seja, segunda-feira que vem, é que a emissora vai divulgar os casais que vão fazer parte do Power Couple, né? Então, já teve muita gente, não só Belo e Graciano e Barbosa, mesmo assim que eles estariam negociando, não tem nenhuma confirmação. Eu acho que colocaram, desta vez, na cláusula, e inclusive, para as pessoas da equipe, caso vazasse algum nome, eles seriam multados. Ah, tá. Então, eu acho que por isso que não vazou ainda, porque sempre vaza. A Graciano falou ontem no TV Fama que, se ela fosse convidada, ela e o Belo aceitariam, porque eles não foram convidados ainda. Ah, não foram. Não foram convidados ainda, eles já vão publicar a lista, e só publica a lista, depois de contrato assinado, de exames feitos, de testes, de avaliação, inclusive físicos, aquela coisa toda, não foram convidados ainda, não vão ser mais, então, né? Pode ser aquele H da Gretchen. A Gretchen, quando ia entrar na Fazenda, ela falou, Fazenda? Eu não tô sabendo de Fazenda. Inclusive, cogitaram o nome do Tami pra ir pra Fazenda. Eu não tô nem sabendo, e onde ela foi? Fazenda. Então, a Gretchen é a rainha do H, né? Porque, na verdade, a gente aqui com ela, nossa, ela é a rainha. Não, ela deu uma rasteira na gente. E fala. Não foi? Foi, fala, foi mesmo. Ela aqui, a gente perguntou, e aí, quando vocês pretendem? Ah, não sei. Quando ela veio com o Carlos. Quando vocês pretendem casar? Quando vocês pretendem casar? Ah, não sei, estamos pensando. No outro domingo, casou lá no programa da Eliana. Ela ficou armado, já, na mesma semana. Ela é uma cara dura, gente. Ela é a rainha do H. Ela é. A gente entende, sabe? Nós somos muito compreensivos, na verdade. Porque, assim, claro que a produção do programa da Eliana, acho que pediu sigilo total, aquela coisa toda. Ela não podia mesmo falar, mas que ela deu uma rasteira na gente, ela deu. Porque aí teve o casamento de São Bernardo do Campo, que a Eliana cobriu total, com exclusividade, estava lá, até acho que de madrinha, sei lá, estava lá, linda e poderosa, né? Teve aquele rolo com a Sula, que não quis dar entrevista ao programa da Eliana, porque tinha pedido pra ir, falaram que não, e olha, foi um doido. Mas, assim, casou mesmo. E eu acho que foi você que perguntou isso, lembra? Foi. Foi você que perguntou pra ela. E aí, mas vai ter cerimônia de casamento, não sei o quê? Até a gente falou, já tinha tido em Paris, que nosso programa cobriu. Mas aí, o Felipe queria saber se aqui no Brasil teria, porque, de repente, ele virou português mais querido do Brasil. Não, a gente não sabe ainda, pode ser um dia, né? Quem sabe, na outra semana, estava lá. É verdade mesmo. Então, quando esse pessoal falar não sei... É. É. É, ó, pode estar mentindo, pode ser verdade, mas tem 50% de chance de estar mentindo. Então, vamos ver. É, mas que os únicos nomes que vazaram, eu não sei se tinha Juju Salimene ou Nicole Bolls. Mas Nicole Bolls com quem? Então, não sei. Nicole Bolls com o Marcelo Bimbi. É isso mesmo. E pode ser, né, gente? A gente não sabe, porque o Bimbi foi da Fazenda. Foi da Fazenda. Lembra? É da Fazenda da Edição da Mara. Jogou as asas pra cima da Mara, depois parou, depois ficou, e no final estava com a Nicole. É, porque tem gente no Paulo Campo que participou da Fazenda. É, é verdade, é. É, pode, pode participar, sim. É verdade. Ele tem uma ligação com a emissora, né? É, é. Então, a gente não sabe aí, mas dessa vez, realmente existe um tremendo sigilo em torno disso. Não vazou nada ou praticamente nada em torno dos casais. Então, acho que segunda-feira que vem vai ter muita coisa pra comentar. Com certeza. Em relação a esse tipo de coisa. A apresentador, infelizmente, é o mesmo, né? Vamos ter que aguentar. Mas vamos ver o que a gente vai falar do Power Couple, que esse ano vai durar mais. Aparece que três meses no ar. A outra edição não foi assim. Aparece que de dois a três meses no ar essa nova edição do Power Couple aí. Acho que os casais vão sofrer mais nessa história, né? Vamos ver. Vamos aguardar. Bom, Porchat vai voltar já com moral lá em cima, né? Tá bem aí? O problema tá incrível, incrível. Eu acho que o pessoal começou a descobrir mais nessas férias agora, né? Olha, eu não imaginava, eu particularmente, eu não imaginava que ele seria uma revelação, assim. Eu não acreditava. Eu juro que eu falei assim, não, sei lá, internet, tem uma linguagem estranha, tal. Eu achei que no começo ele começou a pegar pesado. Mas depois ele entrou no esquema. Eu tô gostando, eu acho que... Tem muita criatividade. Ele acertou o caminho, fez o passo dele. Insistiu, não desanimou, porque levou cacetada pra caramba também. Eu acho que diferente do Gentili, eu acho que o Gentili já tá indo pra um caminho meio estranho. É mesmo? Diretores, só tem um detalhe. Desce, diretor, por favor. Dependendo a Xuxa. O Xuxa, com 25% que ele aumentou na audiência, foram com os melhores momentos. Colocaram 3, 4 das melhores entrevistas que deram o maior resultado. Ah, entendi. Mas, poxa, tá pra ser... E tem mais um fator também. A Xuxa vai mandar um beijo pra você, diretor. Que defesa essa. Não tem mais um fator. Mas não faz sentido mesmo, né? Nesse estudo aí do diretor. E férias, o pessoal também descobriu ele. E isso já muda toda... Tem aquela audiência flutuante. As pessoas que não assistiam de madrugada, estão em casa agora, estão vendo. É, conseguiram ver também e gostaram. Mas essa história de ser melhores momentos, a gente não sabia, né? Então faz sentido. Então, conforme o nosso diretor disse, 25% da audiência que ele teve, que foi essa glória, foram os melhores momentos que ele pegou. E sem break. E sem break, quer dizer, não teve intervalo comercial, foi direto. Graças a Deus, Xuxa. Então, assim, aumentou e a Xuxa, quer dizer, então retira tudo. A Xuxa tá mandando beijinho pra você, diretor. Ainda tem salvação. A Xuxa ainda tem salvação. A Xuxa ainda tem salvação. Bom, olha, gente, de férias, Ana Maria Braga só volta à TV em fevereiro. Ah, não, Sônia Abraga. Agora já bateram uma tela. O que foi? Mas também fevereiro tá aí, gente. Só tem mais uma semana, praticamente, né? Mas o público tá reclamando. Ah, não, não. É verdade. Quarta-feira da semana que vem já é primeiro de fevereiro. Já, né? Então, aí acho que a Ana já volta mesmo, né? Já é outra semana. Por que esse sumiço de Ana Maria Braga, de tempos em tempos, fica todo mundo preocupado? Olha, eu nunca vi gente tirar férias tanto quanto ela tinha. Não, é verdade? Muito legal. O Jô ficava três meses, de dezembro a março, mais ou menos. Tem comunicador que faz férias longas, né? Parece aquelas férias americanas, que é por estação do ano. E tem gente que divide. Então, eu acho que ela prefere esse esquema de ir dividindo durante o ano, que seriam três meses de férias, por exemplo. Como o Silvio vai também em dezembro e normalmente ele voltava em março. Agora é que ele tá meio vai, volta, atrasa, antecipa, tá uma coisa meio diferente. Mas antes era esse o esquema, lembra? Eu acho assim, eu acho que a Ana Maria, ela deve voltar com alguma novidade. Por quê? Ela sempre volta no começo. Quando ela tira essas férias, ou ela volta com quadro, ou ela volta com... Com a luva. Com a luva. Com a luva. Com a luva, penteada. Pelo amor de Deus. Com alguma novidade, ela sempre volta. Porque, é, ela sempre... Você não acha também? O quê? Você não acha, Vlad? Que vem novidade? Ah, tem que ver, né? Com certeza. Sempre tem mesmo. Ela mudou o visual várias vezes também. Sempre tem que ter uma coisinha nova pra dar uma vaginada. A história da doença, acho que graças a Deus já tá tudo solucionado. Ah, sim, eu acredito. Não teve mais nenhum problema. Não, não, não. Mesmo porque ela tem postado fotos, né? Eu tô olhando aqui, Sônia. As fotos recentes dela são... As publicações são todas de fotos de tempos antigos. Olha aqui. É, mas e se ela quer... Essa daí a gente mostrou já. Isso daí... Olha aqui, ó. Ela fazendo uma viagem pelos Estados Unidos com os filhos. Ela tá parecendo a... Como ela tá fazendo agora. A ex-ministra Zéla Cardoso aqui, ó. Ah, então postaram essa foto dela e ela adorou mesmo. Muito legal, né? E ela só tem publicado foto antiga. Engraçado. Não, ela publicou uma de um motorhome também. Acho que a gente mostrou aqui. Lembra disso, diretor? Mas ela tá distante. Não. O que ela fez foi paralelo com essa foto com os filhos pequenos. Porque desde que eles são pequenos, ela gosta de viajar de carro ou de trailer. Que ela postou com os netos. É esse aqui? Exatamente. Não, tem uma outra muito parecida com essa que ela tá com... Essa com os filhos pequenos. Isso. A outra ela tá com um dos netinhos dentro do... Aí, ó. Essa daí. Tá vendo? Essa é de agora. Então, por isso que ela fez na legenda da outra foto, onde ela tá com a Mariana e com o Pedro pequenos, os filhos dela, que ela falou, e agora a gente tá refazendo a viagem com os netos. E ela tem essa fotinho aí, ó. Essa é que ela diz. Quando meus filhotes tinham 5 e 6 anos, fizemos uma viagem em família de motorhome pelos Estados Unidos. Agora repetimos a dose, mas com os netos. Então, ela pôs a foto antiga e tem a de agora também. Ela tá postando foto atual também, que é aquela que ela aparece com o netinho mais velho aí. Muito legal, né? É isso, gente. Mas, ó, vê a Ana mesmo só em fevereiro. Agora já tá devidamente esclarecido. Fica todo mundo perguntando. Exato. É, pessoal sente falta pra caramba. Então, é isso aí. Então, é isso aí.